Olá, que bom te encontrar aqui em mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos. Você que é um profissional de alimento, deseja trabalhar com consultoria, pode ter dúvidas em relação a quais serviços que você pode oferecer para os seus clientes. O objetivo dessa série é te tirar daquela caixa de que consultor só trabalha com manual, com óbvio, implantação de boas práticas e capacitação de manipuladores. Você tem muito mais para oferecer para os seus clientes e claro, quanto mais serviços você oferece, mais são as portas que se abrem para você. Então fique atento a essa série, já temos vários vídeos aqui que podem te ajudar e hoje nós vamos falar sobre elaboração de cardápio. Se você tem dúvida sobre isso, quer saber mais sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo. Você sabe muito bem que o cardápio é o carro-chefe de um restaurante, de uma padaria, de uma lanchonete, de qualquer serviço de alimentação. Os produtos que ele oferece é o que pode chamar a atenção dos clientes. Por isso é muito importante que o estabelecimento pense muito bem no seu cardápio. Tenha atenção a quais produtos devem estar ali, muito cuidado também em relação ao preço. É importante conhecer o seu público, saber o que o público desse estabelecimento gosta, o que eles mais procuram, para que esse cardápio realmente venda, dê lucro para o estabelecimento do seu cliente. Você como consultor pode ajudar o estabelecimento a elaborar um cardápio do zero, sempre pensando que público que esse cliente deseja alcançar, se é um público de alimentação saudável, um público vegetariano, qual o tipo de serviços e produtos que esse estabelecimento, que essa casa oferece para os clientes. Muito focado no objetivo realmente daquele estabelecimento, para que ele também não se perca. É muito comum a gente ver muitos estabelecimentos que tem tanta coisa no cardápio, tanta coisa diferente, que você não consegue entender qual é o principal foco daquele lugar. Então, é um restaurante, mas você trabalha com sushi, trabalha com pizza, trabalha com açaí, aí você fala, nossa, qual que é o objetivo desse lugar, que público que ele quer atrair. Então, o seu cliente tem que ter a sua instrução, o seu direcionamento, para saber, então, focar no nicho, focar no tipo de produto, e que esse produto que ele está oferecendo para o cliente dê retorno para ele. Então, você pode ajudar o seu cliente a montar um cardápio do zero, quando ele está iniciando, ou estruturar melhor o cardápio que já existe, pensar em quais as opções que ele tem, se é interessante incluir coisas diferentes, ou até mesmo tirar coisas que já tem ali, porque talvez seja dando mais prejuízo do que lucro para ele. Então, como consultor, você pode sim fazer essa análise de cardápio, ajudar o seu cliente a ter um cardápio que realmente dê lucro para ele no fim do mês. Esse é o principal objetivo de qualquer serviço de alimentação, vender um produto que atraia clientes, mas que isso ajude ele no faturamento no final do mês. E nós, como consultores, podemos ser esse profissional que vai dar esse suporte para o serviço de alimentação. Aproveite esse tipo de serviço e atraia clientes para as suas consultorias, oferecendo esse tipo de serviço para ele. Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para ativar nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para você. Todo dia tem uma série nova, então tem muito conteúdo para você aproveitar. Te espero no próximo vídeo. Até lá!